Em 4 de setembro de 1895 chegaram ao Espírito Santo 561 imigrantes italianos a bordo do navio a vapor Rosário. A embarcação partiu de Gênova no dia 12 de agosto e concluiu a viagem em 23 dias, quando a portou na Baía de Vitória, no cais da hospedaria dos imigrantes de Pedra d'Água, onde os passageiros desceram para fazer a quarentena. Ao porto fluvial de Tabapuana, seguiram 305 colonos. Para Itapemirim foram 70, para Santa Leopoldina seguiram 31 e para Anchieta 19 camponeses. Outros 105 permaneceram em Vitória. Após 1888, com a abolição da escravidão, a maioria desses imigrantes tinham como destino os trabalhos nas fazendas de café, principalmente aquelas situadas nos vales dos rios Itapemirim, Itabapuana, no sul do estado, e no Cricaré, na região de São Mateus, que fica ao norte do estado. Nesse período, foi intenso o fluxo de imigrantes nos portos brasileiros, notoriamente para aqueles que davam acesso às fazendas do interior dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, além do Espírito Santo. Nas fazendas, os camponeses italianos tiveram que se adaptar a um novo modo de praticar a agricultura, do plantio à colheita do café, da qual, tinham por direito a metade da produção. A outra era entregue ao proprietário das terras. Mas o próprio colono vendia ao patrão a sua parte, quando não o fazia por obrigação, o qual pagava o preço que lhe convinha, resultando daí diversos conflitos e até mortes. Os imigrantes haviam sido contratados pelo agenciador Domênico Gifoni, que havia assinado um contrato com o governo Capixaba, em 1892, que o autorizava a trazer 20 mil camponeses europeus ao Espírito Santo, até 1895. Dos imigrantes dessa viagem, 209 partiram do Vêneto, sendo 68 da província de Vicenza, 56 de Verona, 36 de Padova. Da região da Emília-Romanha eram 169, de Marche, 75, de Toscana, 31, e de Piemonte, 25. Acompanhe na descrição deste vídeo, a relação de 322 diferentes sobrenomes, paternos e maternos, das famílias que chegaram a bordo do navio a vapor Rosário, em 4 de setembro de 1895. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, acione o sininho e inscreva-se em nosso canal, assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Um forte abraço e até a próxima!